Música Olá pessoal, eu sou uma Anidia, estou aqui à minha conta, porque eu sou um personagem para me explicar para você. É um personagem aqui, mas não é? Aqui. Olá. Olá, eu sou uma Anidia. meu Deus, você é por cima e eu não sei se a minha vida é bom Eu deixo aqui um desafio. Eu acabei de ver aqui. E minha filha também é tudo bem. Eu acabei de ver... Eu acabei de ver aqui Porque me disse assim Eu acabei de ver aqui e para ver meu final. Vou ver esse aqui. Eu apesar de ver isso ainda. Eu acabei de ver em casa de vir meu. Um dia. Eu acabei de ver aqui a outra vez. E isso é o objetivo de você. A gente não falou isso. Vamosоронí-lo. Nos primeiros falos de noves, Que Jesus não Como assim, Mas não vamos lá. Tudo isso. E boomeran, Ele está ganhando por isso. O dinheiro que ele ganha uma transição. Então, Se você finalement exige a 5,000 Gana Cidira de cá Essa é a 15,000 Gana Cidira de cá Por dois anos. 15 mil reais. Listen-lhe pessoal dos casos e isso não tem necessaire Aquele filho? Sim. O Dombes de Salaam Rebom A brilhante é um vídeo O que você tem um treco antes Quando você faz exatamente isso Lámetros que a gente tem as quebrado um filho, que é muito boa. Você deveria ser mais ou menos, mas o que a gente vai ter que fazer, você vai ter que fazer? Man, não vai. Eu sou o que a gente fizer isso aqui. Kensha sobre isso. Você não vai ter o outro? Chama. Sim, vamos. Vamos. Ele continua dizendo que a gente vai ver. Somete-se o adorador, porque permitiu sair de fazer as pessoas... Ative capaz... Eles dizer se cair de você, não apar Claire. É quem meenta já que veterans caíram. Essa é a casa realmente. Sí, isso não muiça. Você jáererá, fã limites e figuramosintroducitas. Sim... Os mesmos escritos independentemente als uma coisa que não esteve você... Como outrosigos сценos americanos são amos. são fãs com os caros exigir onde você vai? Eu vou estar aqui eu vou estar aqui como? não é que você vai? você não é você vai falar isso é você vai falar ele vai falar Como você ouviu? Você não precisa saber se isso confine que vocês gostariam disso. Para ele não conseguirmosOR. Para ele não conseguirmos os outros. Ele não conseguirmos. Por isso aí eu vou fazer meu conta de recorrer. Meu Deus. Eu vou fazer isso. Véramos. Eu não posso dizer nada. Eu posso dizer isso. Você está dizendo isso. Eu sou o que eu estou a fazer. Seguiu. Qualquer um para nós. Então um tempo muito difícil. Se você quer ir lá, você quer ir encarar. Você quer ir lá, você quer ir lá. Você não vai kerrindo useí-os. Mas, você quer ir cá, estou aqui. Por isso, você quer ir lá. Você quer ir embora para uma semana, ou para a hotel, ou para uma semana, você quer ir lá. O que é isso? Porque quando eu o meu pai disse, eu sempre tenho que fazer isso. Então, eu não use a experiência. Eu não sei. Eu não sei. Se inscreva no canal e nos seus amigos, nos meus amigos. E se lhe disse, o meu pai falou assim, eu disse assim. Eu não sei. Eu não sei, mas tudo isso é muito bom. Não sei. Não sei. Eu nunca sei. Eu não sei mais ou menos, mas eu quero que tu não esqueça Mas aqui no lugar onde você quer que eu tenha Não sei que você não quer que eu tenha um homem mas preguntei que cê não tem a vida mas dame para não não é pra isso não será que isso não será perdida não ser assim se eu? não será que ela está perdiada mas a dizer que não será ela é a vida não será porque não será isso não será que não será Me diz, que não vai fazer pra gente. Eu vou dançar. Como eu fiz a minha vida? Para fazer uma mulher. O que você esta a tendo? A ver, não pode ser a verdade. A ver, não pode ser a verdade. Mas eu quero dizer. Vou dar uma vez. Eu não quero dizer. Não quer dizer que o filho não tem nada. A ver, mas. Não, não me dá. Eu não tenho nada. Não vou comer ate antes. Mas eu não estou falando. Mas ele não é o que a gente quer dizer. Você está pensando em casa? O que é? Em casa! Não, não, não. Você não quer dizer. Não quer dizer. E o que é? Não. Eu não me não feia. Eu não me me quina. Eu não me a pegue. Eu não me não me quina. Eu não me queira. . Não, não ch esta. Não, não não chame você. Não chame você. Nele. Por que um cara vai conseguir? Não. Não, não. A minha amiga? Qual é a gente? O que é a gente? E a gente que fala. Quem é? O que é isso? O que é isso? Está com ela dela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Without Google. Dumas, não é em casa alguma outra pessoa. Ela não pode não 데a eles. Eu não, ayude. Senhor, eu pôo. Eu só pôo, eu não com o dinheiro para ela. Não. Eu também não vou. Eu não sou a manu. 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 Já disse que foi ela chegada. Eu não sou a manu. Eu não sou a manu. Eu vou a manu. Eu não sou a manu. Eu digo, mas que você vai fazer o que você quer fazer. Mas o que você quer fazer? Come on, mongele. Nós somos de novo. Você não faz o carros? De novo? Eu não tenho um portão. Você tem um portão? Eu não vou você. Eu estou ouvindo você. Eu vou ouvir mas que você fale sobre as tangas. Eu vou ouvir você. Eu não vejo ela. Colocada com a TV. O que é isso? Lá você fala com ele. Eu não estou confundindo. Você está ok? Eu acho que ele está com você. Deixe-me irи a ouvidi Não dá certo Mas não dá certo Agora é a pressa o carro Não dá certo Não dá certo Vamos fazer isso Não dá certo Ah não pode ser Tuve que ficar aqui E aí, eu sou uma filha só Eu sou um pai Eu sou um homem Bebe, eu sou um homem Ei, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, eu sou um homem Bebe Eu sou um homem Bebe 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 Obrigado.